Faça o download desta primeira imagem e cole e agora com a ferramenta de movimento vamos descer e até ficar mais ou menos nessa posição e em seguida e vamos criar uma mask nesta imagem selecionar o brush padrão vamos aumentar a dureza para 50 e o tamanho para 200 quase 300 aí fica a seu critério e vamos apagar essa parte de cima agora vamos pegar ferramenta lápis tamanho 201 modo sobrepor que é o overlay opacidade 30 vamos escolher um tom de azul eu escolhi o 365 c8 b e vou clicar na leia da pedra e vou colorir a pedra somente ela agora voltamos ao devianarte e vamos pegar o a imagem do viadinho faço o download o download copia voltamos aqui e cola vou reduzir um pouco o tamanho mantendo a tecla shift apertada para que ele não perca as proporções e aí e aí posicionei crio uma masque na layer dele e novamente vou usar o bruxo em torno em torno opa tem que aumentar a opacidade sempre sem aqui a opacidade e aí aqui em cima é a cor preta por isso que não tava dando tava com a cor cinza e aí e para masque funcionar como borracha sempre a cor preta no foreground e agora eu vou reduzir o tamanho e para pegar mais detalhes e vou reduzindo até eu limpar totalmente esta imagem ele deverá ficar desta forma veja como estão as masques a seguir voltamos e vamos buscar o background das árvores vamos fazer o download deu errado download copiar e vamos colar passa a camada para o fundo vamos ajustar vou ajustar agora a pedra para ficar mais baixa um pouco descer ela um pouco assim eu quero que apareça esta cerca clique na leia inferior da leia do fundo e peça uma camada de ajuste de degradê e vamos escolher clique aqui ó em degradê e vai aparecer esta janela aí você clica nesse botão para mudar a cor e eu vamos usar a cor 18 2E D1 e ok e ok e agora mude o blend mode para multiply clique agora na camada 1 e peça uma camada de ajuste de degradê novamente e neste degradê vamos usar a cor 455CB0 e vamos mudar para matiz e logo acima desta camada de ajuste vamos pedir outra camada de degradê só que agora não vai ser linear será radial reverter marcado vamos aumentar a escala para o máximo 150 e vamos mudar a cor para 1D 7D D6 ok ok e ok a seguir mudamos blend mode para multiplicação agora vamos clicar na mask do animal pegar novamente o brush padrão agora com tamanho 14 e vamos fazer os ajustes finais porque depois de aplicar todos os efeitos é que dá para ver direitinho agora vamos pegar a cor 5267 C0 e com o lápis no tamanho mais ou menos de 201 modo sobrepor opacidade 30% vamos passar clique na layer do animal não é na mask na layer e vamos passar para dar uma colorida nele em seguida clique na camada 1 que é a da pedra e clique duas vezes não clique em camada na mask nem na layer clique aqui nesse espaço duas vezes para você ativar o estilo de camada aqui embaixo você vai ver que tem mesclar cinza então na camada subjacente vamos clicar a tecla alt e puxar o tracinho deixa eu ver até quanto até 72 e ok veja que ficou aqui meio manchado vamos clicar na camada inferior e puxar um pouco para cima e pronto a seguir clique acima do segundo gradiente e peça uma camada de degradê radial e vamos colher a cor branca ok radial 90 o resto é todo normal ok e mude o blend molde para divisão e vamos reduzir a opacidade para 44 45 por cento agora peça uma nova camada de degradê radial reverter e tamanho 150 e mude o blend molde para multiply o corte do animal o corte do animal ficou grosseiro aqui embaixo o que que eu vou fazer eu vou clicar na camada dele na mask e vou pegar o smudge padrão 29 resistência 79 e vou passar levemente para simular note que mostrar todas as camadas não está ativado agora vou pedir uma nova camada acima de todas as outras e agora vou marcar mostrar todas as camadas e aí eu vou passar vou reduzir aqui a resistência para 48 e vou passar levemente para acertar essas falhas e não ficar tão grosseiro veja como melhora agora ctrl alt shift e o que que eu fiz eu dei um comando que juntou todas as camadas em uma só e vou aplicar o filtro tornar nítido aplicação inteligente ok e está pronto essa manipulação